Jotinha Divulgações no Moral Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora diz Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só um bagaço Vai cinturinha vai Demistire na guitarra Quero ouvir Eu saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer no final lembrar você E agora diz que agora eu tô sendo solteiro Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Calo o gril tá comigo hoje Meu parceiro Gildão Vai se furiar Fica baianinha agora Quero ouvir Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu quero maltratar seu coração Jotinha Divulgações O Moral Liga pra mim Eu tenho tantas coisas pra te falar Liga pra mim Vai ser tão bom Nós precisamos conversar Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você anda louco pra voltar Não faz assim Eu me deprimo Tô sem você aqui Não faz assim Sem seu amor Meu Deus o que vai ser de mim Diz Todos sabem que eu Só vocês e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você anda louco pra voltar Vem depressa por favor Dê uma chance ao nosso amor Oh vim Meu bem Vem depressa por favor Dê uma chance ao nosso amor É uma banda papai Vem com a baianinha velho Todos sabem que eu te amo Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você anda louco pra voltar Não, não faz assim Eu me deprimo Tô sem você aqui Não faz assim Sem seu amor Meu Deus o que vai ser de mim Quero ouvir Todos sabem que eu Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você anda louco pra voltar Vem depressa por favor Dê uma chance ao nosso amor Vem com a baianinha velho Quero que vocês cantem comigo Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar na marra do meu coração E eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se dou tarde Eu vou ter que engolir seco essa decepção De ter amado muito E o seu amor de menos Mas coração é fraco Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja comência A gente só não foi pra sempre Por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que você vai ser ex no meu Diz Namorando Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu Diz Namorando 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 O nome dele é Gildo do Portinho A dona Sara tá aqui hoje Namorando Vem De ter amado muito E o seu amor de menos Mas coração é fraco Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Quero ver vocês É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que você vai ser ex no meu Quero ouvir Não Não É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu Diz Namorando 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 Vem com a baianinha velho A mulher é gato Chegou Bebê Joga baixinho Que eu quero ouvir a galera É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca que você vai ser ex Só vocês Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre a top aqui no meu colchão Namorando Ou não Namorando Ou não E ela chega na balada Toda sanhadinha tá morando em São Paulo Vem direto na Bahia Jogando bumbum Fez meu corpo delirar Eu sou seu plebãozinho Quero ver Ela chega na balada Toda sanhadinha Tá morando em São Paulo Vem direto na Bahia Jogando bumbum Fez meu corpo delirar Cadê a galera de Itacoa? Vai! Eu jogo o bum Jogo o bum Jogo o bumbuzinho Jogo o bum Olha jogar pro plebãozinho Jogo o bum Olha que joga Tamo junto Olha que joga Jogo o bum Eu jogo o bumbuzinho Jogo o bum Olha jogar pro plebãozinho Jogo o bum Alô Marquinho Cintura de mole Arrocha Ela chega na balada Toda sanhadinha Tá morando em São Paulo Vem direto na Bahia Jogando bumbum Fez meu corpo delirar Eu sou seu plebãozinho Quero ver você dançar E ela chega na balada Toda sanhadinha Tá morando em São Paulo Vem direto na Bahia Jogando bumbum Fez meu corpo delirar Eu sou seu plebãozinho Quero ver a galera Jogo o bum 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 Olha jogar pro plebãozinho Jogo o bum Jogo o bum Olha aqui Jogo o bum Vem jogando Vem jogando Olha jogar pro plebãozinho Jogo o bum Olha aqui Jogo o bum Jogo o bum Olha jogar pro plebão Jogo o bum Jogo o bum Jogo o bum Jogo o bum Vem jogando Joga pro reinozinho Cintura de bala e arroz Chega mais Olha aqui, joga, joga o bum Eu jogo o bumbozinho, joga o bum Olha, joga pro pregozinho, joga o bum Olha, joga pro... Alô, paiana! Joga o bum, joga o bum Joga o bobozinho, joga o bum, joga o bum Joga pro pregozinho, joga o bum, joga o bum Eu jogo o bobozinho Quem gostou do genocidão, joga o bum Vou chamar o homem mais gostoso do Brasil Agora é diferenciado Chegando ele Diretamente da cidade de Cocos, Bahia Faz boa ostentação Olha meu parceiro Marquinhos Aí, ô! Vem essa mina, ficou conhecida Aqui no bairro, ela é a sensação E a machara já tô toda ligada Que essa mina, ela é o furacão Pra fuleira colocar um apelido Será por que que fizeram isso com ela? Vou te contar o movimento é bem assim A lança de farmácia é um apelido dela Um sope, o outro desce Um sope, o outro desce Um sope, o outro desce Balança de farmácia é essa menina periguete Um sope, o outro desce Um sope, o outro desce Balança de farmácia é essa menina periguete Um sope, o outro desce Venha, venha, venha Ei! Balança de farmácia é essa menina periguete Um sope, o outro desce Um sope, o outro desce Um sope, o outro desce Balança de farmácia é essa menina periguete E essa mina ficou conhecida Aqui no bairro ela é a sensação E a macharada tá toda ligada Essa menina é um tremendo avião Da fuleiragem colocaram um apelido Será por que que fizeram isso com ela? Vou te contar o movimento é mesmo assim Balança de farmácia é o apelido dela Um sobe e outro desce Um sobe e outro desce Balança de farmácia a menina é piriguete Um sobe e outro desce Balança de farmácia a menina é piriguete Um sobe e outro desce Balança de farmácia a menina é piriguete Um sobe e outro desce Um sobe e outro desce Balança de farmácia a menina é piriguete Um sobe e outro desce Um sobe e outro desce Balança de farmácia a menina é piriguete Um sobe e outro desce Balança de farmácia a menina é piriguete Quem tá apaixonado dá um gritão que eu quero ver A galera apaixonada canta comigo Todo mundo comigo hein Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor me diz aonde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Perdi você sem saber porquê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor me diz aonde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Quero ouvir Uh baby I love you Como eu te amo Uh baby I love you Como eu te amo Uh baby I love you Como eu te amo Uh baby I love you Como eu te amo Perdi você sem saber por quê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor, me diz aonde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Perdi você sem saber por quê Foi um castigo ter te ligado e não te ver Por favor, me diz aonde que eu errei Se eu falei baixinho que te amei É complicado Uh, baby love, como eu te amo Uh, baby love you, 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 como eu te amo Eu quero ver essa menina balançar Dança DJ mais opera esse som Na pisadinha eu vim aqui foi pra dançar Olha aqui dança, dança, dança Mas opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais opera esse som Na pisadinha eu vim aqui foi pra dançar Essa menina que dança aqui do meu lado Gostadinho, sou pesado, pedi pra operar o som Menina ficou louca quando eu beijei sua boca E ranquei o seu batom Agora tá pedindo para operar o som Dança DJ mais opera esse som Eu quero ver essa menina balançar Dança DJ mais opera esse som Na pisadinha eu vim aqui foi pra dançar Dança, dança, dança Mas opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais opera esse som Na pisadinha eu vim aqui foi pra dançar Chama Dança DJ mais opera esse som Eu quero ver essa menina balançar Dança DJ mais opera esse som Na pisadinha eu vim aqui foi pra dançar Dança DJ mais opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais opera esse som Na pisadinha eu vim aqui foi pra ficar Essa menina que dança aqui do meu lado Gostadinho, sou pesado, pedi pra operar o som Menina ficou louca quando eu beijei sua boca E ranquei o seu batom Agora tá pedindo para operar o som Dança DJ mais Eu quero ver essa menina balançar Dança DJ mais opera esse som Na pisadinha Olha aqui dança, dança, dança Mas opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais opera esse som Eu vim aqui hoje foi pra dançar Oh, cadê o gritão das virgens? Tchau, tchau, tchau Olha lá A virgem ali, ó Uh! Dança DJ mais opera esse som Eu quero ver essa menina balançar Dança DJ mais opera esse som Na pisadinha eu vim aqui foi pra dançar Olha aqui dança, dança, dança Mas opera esse som Eu quero ver a mulherada balançar Dança DJ mais opera esse som Na pisadinha eu vim aqui Fala que eu não preste a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não preste a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Quando eu caio no forró, não tenho hora e tem muita mulher Eu fico na bagaceira até amanhecer o dia Fala que eu não preste a mulherada Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não preste a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não preste a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Quando eu caio no forró, não tenho hora pra chegar E tem muita mulher, cerveja pra tomar Eu fico na bagaceira até amanhecer o dia Não quero saber de nada, pra mim é só alegria Quando eu caio no forró, não tenho hora pra chegar As gassonete tá doida Fico na bagaceira Quero ver a mulherada cantar comigo Solta a voz Fala que eu não... Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não preste a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não preste a mulherada tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada, tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Ao vivo Cintura de bola, hein Pisadinha da roça Quero ouvir, quero ouvir Fala que eu não presto a mulherada, tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada, tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada, tá assim Doida, 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 doida atrás de mim Fala que eu não presto a mulherada, tá assim Ô mulher miserável Onde passa, estremece, vaqueiro treme na base Eu estou dominado Por ela abrindo o carro fazendo a capa ligada Quando ela sai da rua chama a atenção É tipo um feitiço, uai que mulherão Roxinho delicado, corpo de mulher Não dá boi pra qualquer um, tu pode botar fé Vaqueira destemida na minha região E os marronge fica doido com esse furacão Oh mulher miserável Onde passa estremece, vaqueiro treme na base Eu estou dominado Por ela abrindo o carro fazendo a capa ligada Oh mulher miserável Onde passa estremece, vaqueiro treme na base Eu estou dominado Por ela abrindo o carro fazendo a capa ligada Morena, estou hipnotizado Sonhando com você na garupa do meu cavalo Vaqueira, estou sem rumo na vida Pensando em você, eu me afogo na bebida Morena, estou hipnotizado Sonhando com você na garupa do meu cavalo Vaqueira, estou sem rumo na vida Pensando em você, eu me afogo na bebida Oh mulher miserável Onde passa estremece, vaqueiro treme na base Eu estou dominado Por ela abrindo o carro fazendo a capa ligada Oh mulher miserável Onde passa estremece, vaqueiro treme na base Eu estou dominado Por ela abrindo o carro fazendo a capa ligada Morena, estou hipnotizado Sonhando com você na garupa do meu cavalo Vaqueira, estou sem rumo na vida Pensando em você, eu me afogo na bebida Morena, estou hipnotizado Sonhando com você na garupa do meu cavalo Vaqueira, estou sem rumo na vida Pensando em você, eu me afogo na bebida Ai que mulher bandida Quando ela sai da rua chama atenção É tipo um feitiço, ai que mulherão Roxinho, delicado, corpo de mulher Não dá boi pra qualquer um, tu pode botar fé Vaqueira destemida na minha região E os marroms de pica doido com esse furacão Oh mulher miserável Onde passa estremece, vaqueiro treme na base Eu estou dominado Por ela abrindo o carro fazendo a capa ligada Oh mulher miserável Onde passa estremece, vaqueiro treme na base Eu estou dominado Por ela abrindo o carro fazendo a capa ligada Morena, estou hipnotizado Sonhando com você na garupa do meu cavalo Vaqueira, estou sem rumo na vida Pensando em você, eu me afogo na bebida Morena, estou hipnotizado Sonhando com você na garupa do meu cavalo Vaqueira, estou sem rumo na vida Pensando em você, eu me afogo na bebida Ai que mulher bandida Agora eu vou voltar no setor de São Francisco Ó a pegada, ó Vem com a baianinha, vou É pisadinha na roça, se for Se for Assim, ó Pra tomar uma no boteque, eu tô pronta e querendo Prepara a cachaça que hoje eu vou pegar Descendo tem friseira e vaquejada Ai eu tô preparada É disso que eu gosto e eu não troco por nada Amei na alta classe, mas eu gosto de um bobão Bebi, bebida cara, mas eu gosto do litrão Vi bicho dá na manga, mas nunca deu no limão Tá pra nascer o homem pra domar meu coração Bota no chão Pisadinha na roça, animando a multidão swing Pra tomar uma no boteco, eu tô pronta e querendo Prepara a cachaça que hoje eu vou pegar Descendo tem piseira e batejada Aí eu tô preparada É disso que eu gosto e eu não troco por nada Andei na alta classe, mas eu gosto do bobão Bebi, bebi da cara, mas eu gosto do litrão Me bicho dá na manga, mas o cadê no limão Tá pra nascer o homem pra domar meu coração Bota no chão, na palma da mão Pisadinha na roça, animando a multidão Bota no chão, na palma da mão Pisadinha na roça, animando a multidão Bota no chão, na palma da mão Pisadinha na roça, animando a multidão Bota no chão, na palma da mão Pisadinha na roça, animando a multidão Eu disse, bota no chão, na palma da mão Pisadinha na roça, animando a multidão Bota no chão, na palma da roça, animando a multidão Toda amor no início é só flores, mas só que toda flor morre quando esquece de regar Sua indiferença bate na minha carência Sua versão modificada Sua versão modificada Além do vazio nas palavras, um olhar apagado, um abraço folgado e a boca gelada Se acha que isso é amor é nada É pura filada Toda amor no início é só flores, mas só que toda flor morre quando esquece de regar Tua indiferença Tua indiferença bate na minha carência Tua indiferença bate na minha carência Igual teu dedo na tela do celular Você anda sem tempo pra gente Fala nada, só calada Me sinto invisível Não, tô à frente Isso dói E a interrogação E a interrogação na minha mente Será que não senti nada? Será que tem outro cara? Será que tá no final? Nosso pra sempre Sua versão modificada Não chega nem no cheiro, no fio de cabelo de quem me amava Além do vazio nas palavras, um olhar apagado, um abraço folgado e a boca gelada Sua versão modificada Não chega nem no cheiro, no fio de cabelo de quem me amava Além do vazio nas palavras, um olhar apagado, um abraço folgado e a boca gelada Se acha que isso é amor, é nada É pura cilada Sua versão modificada Não chega nem no cheiro, no fio de cabelo de quem me amava Além do vazio nas palavras, um olhar apagado, um abraço folgado e a boca gelada Sua versão modificada Não chega nem no cheiro, no fio de cabelo de quem me amava Além do vazio nas palavras, um olhar apagado, um abraço folgado e a boca gelada Se acha que isso é amor, é nada É pura cilada É pura cilada Fiquei doidão Com a bomba de pirita Com a bomba de pirita, as gata prepararam o coquetel E me botaram na vida Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Patrícia, Micaela, não adianta se esconder Juliana e Samara me incentivaram a beber Helena e Fernanda acendeu, seguraram E agora envenenado, meu motor tá turbinado Um ponto oito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Fiquei doidão Com a bomba de pirita, as gata prepararam o coquetel E me botaram na vida Fiquei doidão Com a bomba de pirita, as gata prepararam o coquetel E me botaram na vida Doido, 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 doido Doido, doido, doido Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Patrícia, Micaela, não adianta se esconder Juliana e Samara me incentivaram a beber Helena e Fernanda acendeu, seguraram E agora envenenado, meu motor tá turbinado Um voto, oito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra molhar o biscoito Doido, doido, doido pra todo mundo vai Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido pra passar o rodo Doido, 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 doido Correndo atrás dela doido pra passar o rodo E queremos mandar um amor especial aí A essa moçada do sedução do forró Reginaldo guitarrista e Kleber tecladista Não fique aí parado se sentindo do ar Você só quer brincar, mas comigo, ah, ah Em vez de ser só safra conquistar meu coração Você só quer brincar, mas comigo, não Tudo que eu quero é um amor verdadeiro E o meu coração não é de quem chega primeiro E nem adianta me dizendo que é meu fã Que agora eu já saquei Você só tá afim de, ah, ah, mas comigo, ah, ah Você só tá afim de, ah, ah, mas comigo, ah, ah E esse é o Grigos do forró Fazendo sucesso pra essa moçada curtir E se balançar Não fique aí parado se sentindo do ar Você só quer brincar, mas comigo, ah, ah, ah Em vez de ser só safra conquistar meu coração Você só quer brincar, mas comigo, não Tudo que eu quero é um amor verdadeiro E o meu coração não é de quem chega primeiro E nem adianta me dizendo que é meu fã Agora eu já saquei Você só tá afim de, ah, 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 ah Mas comigo, ah, ah, ah Você só tá afim de, ah, ah, ah Mas comigo, ah, ah, ah Você só tá afim de, ah, ah, ah Mas comigo, ah, ah, ah Você só tá afim de, ah, 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 ah Segure, segure balança É forrozão agidos ao vivo Deito com peito, pé com pé, coxa com poxa Encontro a cabecinha, o sino no ombro dela Enrosca tudo, enrosca a peça e fogo Desse maneirão gostoso, me afogo, tô nela, nela Tomo conhaque, chimarrão, cerveja e vinho Misturo isso com pinga, faço aquele coquetel Porque sou macho, muito macho, sou zoeira Não cai em qualquer besteira pra não perder o chapéu Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bebo mel e labutacho, não ando demais Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bandeirou, joga o laço, eu sou laçado de mulher Segure, meu cumpai É forrozão agidos ao vivo Deito com peito, pé com pé, coxa com coxa Encontro a cabecinha, o sino no ombro dela Enrosca tudo, enrosca até sair fogo Desse maneirão gostoso, eu me afogo, não é lamela Tomo conhaque, chimarrão, cerveja e vinho Misturo isso com pinga, faço aquele coquetel Porque sou macho, muito macho, sou zoeira Não cai em qualquer besteira pra não perder o chapéu Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bebo mel e labutacho, não ando demais Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bandeirou, joga o laço, eu sou laçado de mulher Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bebo mel e labutacho, não ando demais Porque sou macho, muito macho, macho, macho Bandeirou, joga o laço, eu sou laçado de mulher Arrocha! Vamos lá, gente, o salve, você! Arrocha!